Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo de Pau World E aqui eu quero mostrar pra vocês como você vai conseguir fazer pra craftar aí, é, craftar né, entre aspas Você gerar paus aí que são ali com status muito bons, né, vocês vão conseguir gerar paus fortes e paus ali com status muito interessantes que podem te auxiliar E aí eu vou mostrar passo a passo como é que funciona, basicamente esse aqui vai ser um guia de como você colocar os pausitos pra cruzar Pois é, então antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar na descrição pra você participar aí do concorrer, né, o Playstation 5 Deixa aquele seu like também, se inscreva aí no canal e vambora pro vídeo Bem, basicamente o que acontece, né, os paus aí eles tem tipo status, né, ele vem com status ali embaixo, né, que são habilidades passivas No caso desse cativo aqui, ele é medroso que diminui o ataque dele, mas ele é dedicado, então tipo, ele é bom pra você colocar ele pra fazer as coisas ali Mas pra combate ele já tem 10% a menos de ataque E o que você quer é buscar sempre paus mais fortes, né, e com passivas interessantes no mínimo Que sirva pra pelo menos causar algum tipo de dano aí, né, principalmente os tipos de habilidades que são as douradas, né, que vem com 3 ali E que vai dar habilidades passivas mais fortes E pra você conseguir isso, basicamente, você precisa cruzar paus Então, essa aqui é a melhor forma de você conseguir atributos deles, né E, né, eventualmente você vai conseguir construir, né, ali os negócios que servem pra você poder cruzar, que é a fazenda de acasalamento, né E aí, o que você vai fazer é segurar, né, erguer o pau que você quer, jogar ele aqui dentro, né E jogar um macho e uma fêmea Você tem que ver ali o ícone de macho e fêmea, ele vai aparecer aqui, ó, acasalando macho e fêmea, tá E aí, eles vão gerar ovos com o tempo Um detalhe é que existe uma regra Se você acasalar macho com fêmea da mesma espécie, eles vão gerar paus da mesma espécie E eles vão pegar atributos, tipo, esse aqui, ele é motivador, né E esse aqui, ele também tá com atributo alto, é porque tá com um negócio em cima, eu não consigo ver, né Mas ele também tem um atributo alto ali Então, ele vai ter mais chances de herdar esses atributos aqui nos filhotinhos, né Se você tiver com atributos baixos, ele também vai ter chances de vir, né E, entretanto, você também pode cruzar paus de espécies diferentes A gente tem esse grandão, esse pequenininho, que é tipo colocar um pitbull pra cruzar com um chihuahua, né E aí, eles vão gerar espécies diferentes, tá É fixo a espécie que eles vão gerar Eu vou deixar uma planilha na descrição pra vocês aí De espécies até agora, né, que catalogaram, como o jogo é recente, não tem tudo De espécies que você gera cruzando tipos de paus diferentes, né Esse aqui, ele tem isolamento elétrico e esse aqui, ele tem comilão Tipo, eles nem tem nada de muito incrível, né Mas a gente vai pegar o ovo deles aqui e vamos ver o que eles vão gerar, né Com base aqui, como eles são raças diferentes Eles vão gerar paus ali diferentes, tá Ó, esse aqui, ele gera sempre um kitsum, tá Um kitsum, ó, ele gerou o kitsum aqui O kitsum que ele gerou, ó Foi com atributo de cada, ó O comilão, que ele é um atributo ruim, né E o isolamento elétrico Então ele pegou um de cada dos pais ali e gerou uma raça diferente, tá Uma coisa é que quando você colocar os ovos aqui pra gerar Você vai ter tempo, provavelmente Você pode entrar no menu inicial lá E você consegue colocar pra não ter tempo Porque geralmente leva uma, duas horas pra poder gerar o ovo Caso você queira deixar mais realista e deixar com tempo Recomendo você colocar uma fogueira do lado Que ele diminui um pouco esse tempo de incubação Ou você faz igual eu aqui Que você pode colocar pra gerar automaticamente, ó Aqui, novamente, ó Em alguns casos, tá Como acontece aqui Você vai também poder tirar a sorte De ele vir com um atributo, né Além dos pais, um atributo novo e forte, ó Que ele vai aumentar a defesa do jogador Mas as chances são maiores Se os pais tiverem já Alguns atributos bons Como a gente pode ver aqui, ó Esses dois, eles tem atributos bons Motivador Então, vamos pegar os ovinhos Ele vai gerar novamente Essa mesma espécie, né E vamos ver os atributos que vai vir Ó, esse aqui ele não veio com atributo bom, tá Tem chances também de você não vir com atributos bons Vamos ver se o próximo aqui vai vir, tá Mas as chances são mais altas, no caso Esse aqui veio, ó Com motivador De um dos outros Espírito artesão, tá O Espírito artesão veio aleatório E o motivador veio daquele ali, ó A gente vai ter ele com atributos Mais positivos vindo, né Teve um que eu gerei aqui Que veio três atributos positivos, ó Então, o que você vai fazer? Você basicamente vai querer capturar Bastante paus Por exemplo O muito bom de você fazer é o Fox Parks Porque ele é forte Ele virou lancha as chamas Fica muito forte E você vai querer tentar capturar Fox Parks Com habilidades passivas boas Pra você cruzar eles E gerar outros Fox Parks Basicamente, tá Então esse aqui é a forma de você gerar paus bem fortes Do jogo Mas, existem outros segredinhos aqui Que é pra você craftar isso aqui, né Pra você gerar Você não adianta só craftar isso aqui Que você desbloqueia, né Em tecnologia Você precisa fazer bolo Vai ter, toda vez que você construir isso aqui, ó Vai ter, tipo, um baúzinho do lado E você coloca o bolo ali, ó E esse bolo, né Se você não tiver Eles não vão gerar paus, né Então você precisa de bolo pra isso, né E pra você fazer bolo Você precisa desbloquear a receita de bolo No menu tecnologia, né E você pode ir Em qualquer panela ali E você ir lá e fazer o bolinho, né Você vai ver que o bolo Ele precisa de Farinha de trigo Fruta vermelha Leite, ovo e mel Então, tipo, são bastantes Ali Requerimentos que você precisa, né Vamos por cada um Primeiro farinha de trigo Farinha de trigo e fruta vermelha, né Farinha de trigo e fruta vermelha Você consegue plantando, tá Existem paus ali Que gera fruta vermelha Mas plantando Você coloca isso aqui E você vai ter Eu tenho pra caramba disso aqui Porque os paus já vão e pegam ali Tanto que você vai ver que eu tenho, tipo Mil setecentos fruta vermelha, né Já o farinha, o trigo, né Você vai coletar o trigo ali E você vai precisar fazer a farinha de trigo E a farinha de trigo Ela é feita aqui Neste moinho aqui Na moenda E aí, ó Tem mil trigos E você vai gerando aí Quantas farinhas de trigo você precisar, tá Então é assim que você vai pegar Os primeiros dois Requerimentos, né As duas receitas ali Pra você poder fazer isso Agora, né Você vai precisar de ovo, mel e leite, né Ovo, mel e leite Você vai pegar de paus, né Que vai colocar eles na fazenda Você vai construir a fazenda, né E eles vão gerar esse recurso, né Basicamente, é bem tranquilo, tá São alguns paus específicos Que vão dar isso aí pra você, tá Bem, primeiro ovo O mais fácil, né De você conseguir É pelo típico O típico que é basicamente Ambundante Ele aparece É o primeiro pau Que eu acho que você vai encontrar no jogo Ele aparece em várias áreas aqui Você pegando ele Colocando na fazendinha Ele vai gerar ovo pra você O segundo é o leite Que ele fica da vaquinha, né Nessas vaquinhas aqui A mozzarina E você encontra elas nesta área aqui Que é bem perto da minha base Ele mexe e aparece aqui Ela não fica tão longe assim do começo E você já encontra ela aí Facilmente, tá Em uma forma bem abundante Colocando também lá no acampamento Na fazenda Ela vai gerar leite E por último Que é um pouquinho mais longe ali, né De você conseguir pegar É o Elisabi Ou Bigarde, né Tanto faz aqui, né Que tem o grande e o pequeno E ele já fica um pouco mais longinho, né Um pouco mais aqui na área do norte Vocês encontram ele E é relativamente fácil de capturar Né Você consegue pegar ele Eles vão gerar mel também Se ficar ali na fazendinha Tá Eles geram mel pra você Então esses aqui são os três paus Que você vai precisar Deixar aqui na sua fazenda Pra você gerar E fazer o bolo E assim você conseguir O pau perfeito O pau bonito Né Basicamente é isso Né Então basicamente Esse aqui é o guia de breeding Né Do jogo Não é muito complexo É só você saber O que você tá fazendo Né Que dois paus ali De espécies diferentes Vão gerar uma terceira espécie diferente Em muitos casos Né E das mesmas espécies Vão gerar ali Entretanto com os atributos Secundários ali deles Então Você vai conseguir Unir os genes Perfeitos E fazer Paus poderosos Tá Eu vou deixar Novamente lembrando aí A planilha aí na descrição Se eu esquecer Podem me cobrar Tá Mas eu vou tentar lembrar Dessa vez E basicamente É isso aqui O guia Não tem muito mistério Não tem muito segredo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no papo Meus queridos Até a próxima E tchau tchau